Um terço dos aposentados acima dos 60 anos ainda trabalha. É o que revela uma pesquisa do SPC Brasil realizada em todas as capitais do país. A maior parte trabalha como autônomo. Em segundo lugar estão os informais e depois aqueles que fazem bicos. César já recebe aposentadoria, no entanto nunca parou de trabalhar. Hoje atua na área de vendas. Mesmo assim veio ao Cine em Porto Alegre em busca de outra oportunidade. Eu pretendo sempre ter mais rendas, ter mais de uma renda para complementar, ajudar na família. Meus filhos hoje não trabalham com 30, estão procurando emprego. Ele faz parte da parcela de aposentados que ainda exerce alguma atividade profissional. Segundo a pesquisa do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, quase metade dessas pessoas trabalha devido à necessidade de complementar a renda. 23% para manter a mente ocupada e 18% para se sentirem mais produtivos. É muito difícil uma pessoa com anseio de consumo, com anseio de vida, se contentar com o valor da aposentadoria. Então elas continuam mais tempo. Não vou dizer que é no mercado de trabalho, mas no mercado que gera algum tipo de remuneração. No Rio Grande do Sul, cerca de 36 mil pessoas com mais de 65 anos trabalham com carteira assinada, o que corresponde a 1,2% dos gaúchos inseridos no mercado. Mas grande parte dos idosos em atividade são autônomos ou atuam na informalidade. O mercado de trabalho, no momento em que tu começa a adquirir uma certa idade, e o aposentado se aposentando e se desligando de uma empresa, ele não retorna ao trabalho legal, carteira assinada, porque já é descartado por ser idoso. Muitas vezes, no auge de sua experiência, acaba não tendo. Então se obriga a fazer um trabalho voluntário, a vender lanche, a fazer trabalho informal braçal. De acordo com a Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, no estado são 2,4 milhões inativos, dos quais dois terços recebe o equivalente a um salário mínimo.